AIMORÉ O clube do meu coração É que o branco é campeão AIMORÉ, esporte clube De muitas goias e tradição AIMORÉ, AIMORÉ, AIMORÉ Grita a torcida com emoção AIMORÉ, AIMORÉ, AIMORÉ Seja na quadra ou no campo O clube do meu coração É que o branco é campeão AIMORÉ, AIMORÉ, AIMORÉ